A Câmara de Vereadores recebeu duas indicações que buscam melhorar a segurança e a fluidez do trânsito em áreas de grande movimento na cidade. A primeira indicação solicita que a Prefeitura tome providências para instalação de mini-rotatórias na rua Professor Henrique Geffert, nos cruzamentos com as ruas Ernesto Lesman e Professor Irmão Geraldino, no bairro Vila Lalau. O objetivo é atender ao pedido da comunidade local, que tem reportado intenso trânsito de veículos e pedestres na área. Já a segunda indicação refere-se à instalação de mini-rotatórias na rua Luiz Rosa, nos cruzamentos com as ruas Walter Pisque, Frederico Pisque e José Rosa, no bairro Rio Serro, no loteamento Rosa. As duas indicações foram enviadas à Prefeitura para a ciência das solicitações. Legenda Adriana Zanotto